Ora bem, eu trabalho na Aldiagest, que é uma associação de gestão de direitos de autor, que é uma empresa bastante sólida, onde a relação de trabalho com a vida pessoal é muito boa, temos uma facilidade da parte da gestão em tratar da nossa vida pessoal a qualquer momento, sempre que precisamos, a estabilidade financeira da empresa é excelente, o que também nos leva a pensar que estaremos tranquilos em termos de longevidade no trabalho durante algum tempo e as regalias que nos são dadas são excelentes.